Quando o muro separa uma ponte e une Se a vingança encara o remorso pune Você vem me agarra, alguém vem me solta Você vai na mar, ela um dia volta E se a força é tua, ela um dia é nossa Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando Que medo você tem de nós? Olha aí Você corta um verso, eu escrevo outro Você me prende vivo, eu escapo morto De repente, olha eu de novo Perturbando a paz, exigindo o troco Vamos por aí, eu e meu cachorro Olha o verso, olha o outro Olha o velho, olha o moço chegando Que medo você tem de nós? Olha aí O muro caiu, olha a ponte Da liberdade guardiã O braço do Cristo Horizonte Abraça o dia de amanhã Olha aí Quando o muro separa, uma ponte une Se a vingança encara o remorso pune Você vem me agarra, alguém vem me solta Você vai na mar, ela um dia volta E se a força é tua, ela um dia é nossa